Eu sem você Não tenho porquê Porque sem você Não sei nem chorar Som chamas sem luz Jardim sem luar Luar sem amor Amor sem cidade Eu sem você Sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você Teus abraços precisam Dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados De olhar para o além Vem ver a vida Sem você Meu amor Eu não sou ninguém Eu sem você Eu sem você Eu sem você Sou só desamor Tenho os olhos Um barco sem mar Para o além Um campo sem flor Tristeza que vai Sem você Sem você Sem você Meu amor Eu não sou ninguém Sem você Meu amor Eu não sou ninguém 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 Testeza que vai Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém A CIDADE NO BRASIL